Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso aconteceu Lindo, gente! Tanto faz, só não fiz Bora cantar, bora cantar! Mas o miralo não tá sem entregar Nosso caso não pode passar É tão bom te querer Sem saber como vai terminar Onde a luz e deixa guiar Pode deixar quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Estarei voltando Bora cantar! Talaia, talaia, talaia Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom te querer Sem saber como vai terminar Onde a luz lhe deixa guiar Pode deixar o onda sol Me dá o abertar Pode ir pro lado, pode ir pro lado Samba, né? Samba, né? Simbora, preto, bom! Simbora, preto, bom!